E o tubarão! Vai para a pegada! Aqui ó, pegada! Cola! Heeeey! Não, é esse não, é esse aqui. Tira aí para ver quem começa. Vai! Quem começa o barato. Tubarão começa, joga a mão para o alto, geral! Segunda fase família, comecei a segunda fase, vamos fazer energia. Energia! Olha a pedra! Então joga a pedra no meu peito pai. Vai! Vai! As mãos para cima, as mãos para cima tio! Eu disse rap, rap, funk e pop, se tu ama essa cultura grita hip hop! Rap, rap, funk e pop, se tu ama essa cultura grita hip hop! É! Oh, 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 oh! Arrancada aí, caralho! Toda a rosa é caralho! Toda a rosa é caralho! Oh, 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 oh! Back, pop, rap, trap, hoje eu vou matar, você ganha um cash Back, penso tão rápido, só que eu sou tão clássico Que quando eu abro a boca é igual um flash Back, pensas antigas, mano não liga E você vai tomar um cacete, eu nem falo da fita Mas tem que assoprar a fita pra me vencer na batida Pois hoje é o último jogo da sua vida O controle, 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 na pole Como o Lewis Hamilton sabe, eu sou recortista E agora você viu que isso é uma Fórmula 1 Isso é velocidade lá da faixa dançantista Isso é a velocidade lá da faixa dançantista E eu trago a pousada catarinense Pra você entender que eu não tenho meu repente Mas eu quero superar todos aqueles que não vencem Quando você fala que isso aqui é um flashback Eu penso que isso é como uma apresentação de punchline E eu fico pensando que isso é tipo um crime E quando eu rimo eles falam a cena que tá rewind E é por isso que eu também sou um flashback Do que aconteceu e de quem nunca perdeu E é por isso que eu falo que não importa quem seja O flashback é o replay Que eles vão dar no meu vídeo Quem sabia eles vão dar na minha fala E é por isso mesmo que aqui você vai na praia Pra você entender que é o Tubarão Mas o meu arpão ele é de rima e você vai morrer na praia Palminha, palminha, palminha Jurados em 3, 2, 1 3 votos Tubarão Tubarão levando o primeiro round Mas vai de estar perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta! E a mão, e a mão Não voltou ainda porque E a mão Vamos animar rapaziada Lá em cima Vamos trazer energia boa Pra os caras e as mina Mandarem as melhores de cima Certo? Vem, vem, vem Vem, vem Camela Ciência Bata esse cara no pé Mata esse cara no pé Ei, 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 ei Oh, oh, oh Ei, caralho, caralho, caralho Bom, 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 bom Lima de três, dois, um Lima E quando eles ficam gritando pra eu matar Eles lembram da bachada Lembram que eu já colei na sua cidade Lembram que eu também já fui abraçada Quando você fala que você é o tubarão Eu lembro dos grãos de areia que caiu na ampulheta Lembro de todos os momentos onde eu não me sentia valorizado E só queria arrumar treta Eu chegava aqui nessa batalha, pegava no microfone Fala tudo aquilo já que eu já sentia E é por isso mesmo que quando os cara falam sobre um personagem Eu não morro na hipocrisia Quando eu falo que você vai morrer na praia É pra você entender que agora a sua ideia é feia Porque de grão em grão não vi nem a ampulheta Mas eu não perdi meu tempo, fiz um castelo de areia Yeah, dessa forma, mano, que agora Você sabe que eu te mato e esse é seu ultimato Como eu sempre digo, você é muito fraco Não passa de uma pedra dentro do sapato Só que areia vem pra incomodar E é dessa forma que eu destruí Porque o castelo que eu tô falando É que eu mato em você e depois construí Como você é trouxa Você tá ligado, carrinho, eu calo tua boca Você falou que você é cadra no sapato Não sou pedra, não sou sapo, eu sou moça na tua sopa Não adianta, você quer ganhar, então veja Que agora eu dou a resposta Você pode ter areia na ampulheta Só que eu sou tipo cara que arrega o deserto nas costas O que é o teu Sahara? Se prepara, você foi na minha região Assim como também já fui na rua Itajaí, Santa Catarina, conheço todos os irmãos Eu já passei por lá, mas eu vou te lembrar Independente agora você vai me entender Você foi em subsítios e só dizia na CG Na praia é grande, a praia tá pequena pra você Eu não pego nem surreiros de areia Castelo de areia, então você reza Se a sua rima é um castelo de areia Deve ser porque ela é fraca e a onda leva Ela não tem constância e nem relevância É por isso que aqui cê acredita Eu vim da favela quando ainda não tinha nada Quem é o castelo de areia? Eu nasci em Palacita Palmas, palmas, palmas Jurulados em 3, 2, 1 Terceiro round Aí família, bagulho é o seguinte Por favor, cortem a conversa ao redor Por gentileza Que tá atrapalhando Se puder cortar a conversa Eu agradeço, viu? Eu tô falando mais alto só pra rapaziada lá do fundo Me ouvir, certo? Aí, joga a mão pro alto Geral Geral Vocês aí no fundo também, cês acham que Não tem que levantar a mão só porque tão aí Vai Ah, você também, ó Vai Solta esse beat, pai Solta esse beat, pai É outro Não tem que chorar Onde é ele, caralho? Onde é ele, caralho? Onde é o caralho? Onde é o caralho? Eu peguei meu madeirite, coloquei um beat em cima e fui rimar Colocou um beat em cima e foi rimar Já entendi que foi quatro, então eu vou fazer justiça É como um bom skatista Porque quando eu solto minha voz, eu sou mais leal que a raíça E eu estou no palco, como se fosse a manobra Você vai ver que somente eu faço uma dobra Veja todo o problema Melhor fazer um flip do skate que massa de manobra pro sistema Eu sou massa de manobra e não tô fazendo dobra Quando eu rimo eu sou a prima, mas nunca teve uma obra É a raíça leal, aqui na improvisação Que é a raíça no skate e eu com o mic na minha mão Com o mic na sua mão, é só um instrumento Eu vou te trazer informação Eu conheço o prima, uma coisa séria Não de laços de família, sim de obra e matéria De obra e matéria, de matéria e apostila E pra aqueles que querem assistir, pegar e fazer a fila É por isso meu mano que eu não tô de enfeite Porque esse bike me levou bem mais longe que o skate Eu entendi isso em formação Você só faz isso com o mic na sua mão Eu vou te dar um papo mais esperto Político também usa microfone, nem todos do jeito certo Assim como eu faço muito jeito na sua infusão E chega só uma vez do ano e eles dão uma tensão Mas eles nunca vão me deixar lá na palma Antes de abrir a boca eu tive que ter isso na alma Tive isso na alma, é como um karma Então eu vou perguntar o porquê que você trava Todos os MC dizem que o microfone é uma arma Então me responda, você mata ou você salva? Palmas, 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 palmas Nossa, cara, pegada Julio Raduz em 3, 2, 1 3 votos tubarão Tubarão levando muito barulho pra so...